Essa batata, gente, ela é ideal pra quem é bom de garfo mesmo. Pra você ter uma ideia, a porção leva, presta atenção, quase um quilo de batata frita, isso, cerca de 400 gramas de queijo, bacon, calabresa, não é brincadeira não, como é que é dizer aquela personagem não? Não é brinquedo não, vamos dar uma olhada? A gente vai comer essa também? Claro! Ai meu Deus do céu, vamos ver. Óbvio! Pode rodar! Já ouviu falar em torre de batata? Não, é a primeira vez. O que que tá achando? Ó, deliciosa, ainda mais agora que saiu quentinha. Pra construir esse monumento de dar água na boca, além de boa mão na cozinha, precisa ter uma certa noção de engenharia, digamos assim. A base da obra é com o queijo, como explicam o Diego e o Tiago, donos do bar. A mussarela, ela dá a liga na batata, ela prende a batata pra torre ficar firme. Pra montar, fazer a montagem da torre. Com a base pronta, entra o cilindro de metal. Depois uma camada de batata, bacon, calabresa, cheddar, mussarela, cheddar de novo, mais batata e as camadas vão subindo. Uma tostadinha com o maçarico e pronto. Qual a estratégia pra comer e não desmontar? Ah, eu vou comendo aqui desde cima. Por cima? Vai pegando de cantinho assim até baixar. E é bom pra dividir com os amigos, né? Infelizmente, né? Eu sou obrigada a dividir, entendeu? Não, mas é pra compartilhar sim. Já que a ideia é compartilhar com os amigos, uma mais, né? Uma menos, uma amiga a mais. Tá tranquilo, né? Vamos tá. Nossa, se puxar, ela desmonta. A gente tava brigando com isso. Quem segurava pro outro poder pegar? Ah, vai puxando de cima, joga pra baixo e com... Tá aí, aí raspa aqui no molhinho, ó, hein? É uma estratégia. Tá, não querem conversar, eles querem comer. Ó, momento bastidor. Quando eu fui perguntar a profissão dela, que a gente sempre pergunta o nome, a profissão, pra aparecer aquela letrinha embaixo, aí ela falou nutricionista. Gente, se até nutricionista tá comendo, a gente também pode. Ótimo, mas pode vir, é uma maravilha. Só de vez em quando, aí pode. Tá liberado. A porção, que leva quase um quilo de batata asterix e 400 gramas só de queijo mussarela, custa 54 reais e 90 centavos. Serve quatro pessoas e são vendidas, em média, 30 porções por semana. A ideia de fazer essa batata diferenciada começou através da batata da casa. A gente serviu uma batata normal, num pote normal, só que ela ia com queijo, com cheddar, bacon e calabresa. E nós tivemos a ideia de fazer uma torre de batata pra chamar bem a atenção quando fosse pra mesa pra que os outros clientes que estivessem no restaurante percebessem a diferença dessa... como ela era servida e vendesse mais. E a ideia deu certo. É bom, né? É satisfação, né? Tá dando certo também, né? Satisfeito de ver a gente. A nossa escolha foi boa. Porque a gente fez, não foi escolhido aleatoriamente, a gente fez uma pesquisa, planejou, botou em prática. E a prática tá dando certo, tá dando frutos. Foi aprovado, né? Pelo povo. Tudo que a gente ama. Cheddar, bacon, batata frita é maravilhosa, né? Eu vou ter que concordar com ela. E ó, se até a nutricionista comeu ali na reportagem, tá liberado, parceiro. É claro, tá liberado. O que que aconteceu aqui? A Tuta tá apresentando cada novidade pra gente. Olha isso. Ela é tão grande, tão alta, que fica difícil até sustentar. Se vocês repararem, ela tá meio tortinha, né? Ela caiu. Torre de pisa. É, a gente preparou direitinho, né? Mas ó, torre de pisa. Ela cedeu. Vambora? Sou inocente, tá? Não fui eu que derrubei ela, não. Tinha sobremesa hoje pra gente provar, hein? Sobremesa, é. Será que vai cair? Como é que a gente... Tá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vou de baixo aqui, tá? Eu não vou nem conseguir pegar batata. Gente, vai cair tudo. Parece aquele brinquedo aqui. Tem que cuidar pra não cair, velho. A turma ali come em quatro pessoas? Boa, hein? Boa. Eu ainda não achei a batata. Mas eu vou achar a batata. Mas enquanto a gente vai procurando, é gostoso essa mistura. Tem tudo que é bom aqui, né? Você gostou da boa ideia, né? Eu gostei muito da boa ideia. Super aprovada. Devo dizer que estamos diante do Parque de Diversões de Patrícia Poeta.